A lente de 50mm f1.8 é uma das lentes mais populares tanto para fotógrafos quanto videomakers. E se você acabou de adquirir sua câmera Sony e-mount e está pensando em comprar a sua primeira lente, nada melhor do que começar por ela, a FE 50mm f1.8 da Sony. Antes de mais nada, é importante salientar que se você for usar essa lente em um sensor APS-C, ela vai ter o equivalente a 75mm com o fator de crop da Sony de f1.5, beleza? E a lente de 50mm com certeza é a lente mais popular quando a gente fala de primeira lente depois das lentes que vem nos kits. Mas se você comprou apenas o corpo da sua câmera e precisa de uma lente coringa para trabalhar, a 50mm f1.8 FE da Sony é perfeita para você. No full frame ela consegue um bom foco no assunto principal, mas ainda te permite ter uma lente que é wide na medida para fazer fotos um pouco mais abertas. Já no APS-C você tem um crop de f1.5 para trabalhar com ela, mas ainda tem uma lente relativamente versátil para o uso em geral, dando ênfase nos retratos, que é o grande forte dessa lente. Se você quer fazer fotos e takes um pouco mais próximos, essa lente consegue chegar ao equivalente a 45cm do seu assunto. O corpo dela é feito de plástico com o mount sendo de metal, que faz com que a lente seja bem leve para você que preza por isso. Só que infelizmente ela não conta com estabilizador de imagem. Se você quer nitidez máxima nas imagens com essa lente, eu não recomendo você fotografar em 1.8, tá? Em 2.8 você tem uma nitidez muito superior e você diminui também a vinheta. E, por exemplo, em f8 você tem uma imagem perfeita com nitidez de ponta a ponta. E essa lente também já vem acompanhada com o seu parasol. E aí, curtiu a FE 50mm 1.8 da Sony? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho